Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, o negócio é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra você as peças que eu coloquei no Porsche Macan e a configuração de tunagem, porque esse carro aqui, ele é muito bom nas corridas online, tá? Nessa mesma pista aqui que eu estou no modo online testando ele, eu testei ele no modo rivais contra um Nissan Skyline, eu acho que é o 92, tá? Um carro muito bom, motor V8, muito leve, tem uma aderência muito boa e esse Porsche aqui bateu o tempo dele, velho. Eu falei, uai, esse carro aqui, ele é considerado um carro meta, tá? E tipo assim, mano, se a galera entrar no modo online com o carro tração nas 4 rodas normais, esse carro aqui, os modelos normais, sem ser os RWD Full Power, esse carro aqui é muito rápido, tá? Ele não tem muita aderência e ele tem umas pegadinhas, tá? Esse carro aqui é um modelo elétrico, ele só tem duas marchas, então a primeira marcha arrancada dele você viu que é um absurdo, a potência é instantânea, a segunda marcha ele já começa a puxar a força, mas ele ainda é muito forte, tá? Mas depois que colocou a segunda, não pode colocar mais a primeira marcha, tá? Eu demorei pra me acostumar com isso, tá? Porque eu gosto de andar com os carros a combustão e esse aqui é um modelo elétrico que anda bem, cara, e a gente não pode deixar de lado o carro, mesmo que ele seja um carro elétrico. Mentira, né? Eu tô trazendo esse carro aqui porque eu sou fã da marca Porsche E esse modelo aqui é um carro bonito, tá? Uma pena que ele tem um barulho de aspirador de pó, mas pelo menos o carro anda bem, dá pra tirar uma onda no modo online, tá? Recomendo mais pra corridas de ponta a ponta, corrida sprint, tá? Não recomendo muito pra corrida de circuito, ele é um carro bem pesado, tá? Ele tá com menos de 2 mil quilos, mas ainda assim é um carro bem pesadinho, o nível de aderência dele é interessante, é bom pro modelo classe A E eu não sei, mano, o que que ele tem, mas ele é um carro muito pesado, não era pra ele ter esse nível de aderência que ele tá tendo aqui, ele é um carro muito bom Eu acredito que ele salvou pra ir pro modo online porque ele tem duas marchas, tá? Geralmente os modelos que a gente tem aqui de carros elétricos, que nem o Velocity, o Ionic, né, que chegou pra gente Ele só tem uma marcha, então você pode colocar uma arrancada muito boa, mas não vai ter velocidade final E se você colocar muita velocidade final, ele não vai ter arrancada nenhuma, porque o carro tem apenas uma marcha E esse carro aqui tem duas, uma marcha pra arrancada e outra pra puxar pra velocidade máxima que pode passar dos 300 São poucos carros tração nas 4 rodas num jogo que passa de 300 km por hora e esse aqui passa fácil Se liga, se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem 3 playlists de dicas, tá? Tem dicas do Horizon 4, Horizon 5 e Forza Motorsport, dá uma olhada aí pra você melhorar no jogo Vamos aqui numa corridinha de rua, tô largando em último, tá? Olha a arrancada desse carro, mano Eu tô largando em último e olha, velho, esse carrinho do lado aí, o carro do filme De Volta para o Futuro, ele é muito bom, tá? Só que eu não peguei essa DLC Depois eu vou ver se... Quando aparecer a promoção, eu vou pegar essa DLC aí desse carro Mano, eu larguei em último, tá? Olha esse carro, velho Na reta, corrida de rua, os caras vão ter que apelar, velho, pra ganhar desse carro aqui, tá? Vão ter que apelar Eu arrisquei em corrida de circuito, tá? Arrisquei em corrida de circuito e esse carro se deu bem A galera que tá correndo comigo aqui é o pessoal que viu que eu tava pegando esse carro Eles já foram lá e pegaram carros bons Mas mesmo assim, tem que, além do carro ser bom, tem que ser muito rápido E o cara tem que conhecer bem a pista, tá? Pra vencer esse modelo aqui E corrida de rua ainda tem a questão dos NPCs, né? Que fica parado na rua Comenta aí, você gosta de corrida de rua? E você pegaria esse Porsche aqui pra ir pro modo online? Tem muitos jogadores aí que se recusam a andar com esse carro por ele ser elétrico Eu peguei esse carro aqui porque seria injusto, né? A gente não dar uma atenção pra ele Mas, mano, eu sinceramente não esperava um desempenho desse nível não, tá? Eu não sei se a Macan que a gente tem versão normal Dá pra fazer esse tipo de configuração aqui Eu vou dar uma olhada depois Porque eu nunca vi ninguém andando com esse carro no modo online Esse modelo aqui também eu peguei e fui pro modo online Todo mundo ficou de cara Porque é um carro que ninguém esperava que seria bom, né? Inclusive o pessoal tava comentando que esse carro aqui Esse carro aí é bonito, mas não anda nada, mano Esse carro aqui ele tá batendo o tempo aí de vários carros modelos AWD Se eu não me engano ele é tração nas quatro rodas, né? Esse modelo aqui A outra versão eu acho que é tração traseira Esse modelo aqui ele tá muito, muito bom, tá? Em comparação com os outros E não adianta testar outros modelos elétricos Principalmente se não tiver duas marchas, tá? Esse carro aqui tá andando bem porque ele tem duas marchas A primeira marcha dá um impulso E a segunda marcha dele puxa toda a força que tem esse motor elétrico Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo Deixa o like e manda um salve nos comentários E se não é inscrito, já se inscreva aí porque eu quero trazer mais carros E aproveita e dá uma olhada na lista de top carros que tá aí na descrição Mano, Porsche Taycan TC é um carro apelão no modo online E hoje eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro Configuração de tunagem e ainda vou trazer pra você uma corrida online pra gente testar ele Na conversão coloca 670 BHP Race Motor Composto de pneu de rali Largura de pneu traseiro no máximo Diferencial de rali Barra estabilizadora de corrida na frente e atrás Redução de peso esportivo Essa aqui é a configuração de tunagem que eu fiz nesse carro Olha só a segunda marcha Se você quiser pode aumentar a aceleração aqui E deixar ele com a final de 300 km por hora Porque aí você vai ter mais aceleração ainda Só que ele vai ter menos velocidade final Barra estabilizadora Freio E o diferencial O nosso carro tá pronto pra ir pro modo online Mano, não esquece Se você ir pro modo online com esse carro Esse carro aqui você só pode colocar a primeira marcha só na largada Depois é só a segunda marcha E tentar manter a aceleração da segunda marcha, tá? Ela não é fraca, cara Esses carros elétricos tem um torque absurdo, tá? Ela puxa mesmo Esse carro aqui, se tiver uma reta boa, ele passa dos 300 Na configuração de tunagem eu deixei ele com um pouco mais de 300 km por hora Mas se você deixar ele setar em 300 km por hora na configuração de tunagem Ele não vai ficar ruim não, tá? Ele vai ter mais aceleração ainda Então a chance de você conseguir ganhar a corrida mais rápida é melhor ainda, tá? O ângulo de curva dele não é normal igual um carro leve, né? Ele é um carro bem pesado Então você tem que prestar atenção quanto a isso aí Essa aqui é uma pista que tem muitas curvas, tá? E esse carro aqui ele consegue se sair muito bem A única coisa pra ir aqui desse carro é que qualquer toquezinho que ele levar aqui O teto dele como é de vidro, trinca tudo, né? Mas fora isso aí, o importante é vencer a corrida, tá? Eu vou até dar uma olhada no outro Porsche Taycan Se ele tem as mesmas características desse modelo aqui E se dá pra gente encaixar ele na classe A também Tem outros modelos de carros aí que dá pra gente fazer uma versão purista, tá? A versão purista, pra quem não sabe, é uma versão de carro que não tem aerofólio do Forza Motor, tração original Que se você colocar a tração nas quatro rodas não vai ficar interessante Pra quem não sabe, aqui no Forza Horizon Mais de 90% dos carros você tem que colocar a tração nas quatro rodas E configurar pra ele andar bem de curva, tá? Porque o carro vai ter mais estabilidade, vai ter uma arrancada melhor Agora tem alguns modelos que não fica interessante colocar a tração nas quatro rodas E esses modelos eu vou começar a testar E vou trazer uma série aqui pra gente testando esses modelos E ver quais modelos aqui dá pra gente salvar Eu fiquei sabendo, o pessoal comentou pra mim que tem muita BMW da nova Que se a gente deixar as configurações original, uma versão com motor original do carro O carro fica muito, muito bom Então se você é novo aí, já segue o nosso canal Porque em breve eu quero trazer mais modelos aí Que dá pra gente aproveitar nas corridas online E que eles estão parados lá na garagem E eu vou trazer esses modelos Depois eu vou juntar tudo E fazer uma lista de top carros pra nós Outra vantagem desse carro aqui É que ele é tão pesado, mano Que o pessoal não vai conseguir te empurrar tão fácil pra fora da pista, tá? A galera vai ficar com medo de ficar do seu lado Porque esse carro é quase 2 mil quilos o peso dele Então esses carrinhos aí de 1.100, 1.200 quilos aí Não vai querer encostar perto desse carro não, tá? E como você tá vendo Uma pista que tem bastante curvas Esse carro largou lá em último Ele conseguiu passar na frente de todo mundo E ele ainda consegue vencer a corrida Cara, é um carrinho muito bom, tá? Não esperava desse modelo aqui Um desempenho tão bom Depois desse vídeo aqui Aproveita e dá uma olhada na nossa lista de dicas aí Pra você melhorar mais ainda no Forza Rorais E aproveita aí e olhar a lista de top carros também Pra você ficar com os carros tops aí do Horizon 5 Espero que tenha gostado Até o próximo vídeo Amém Amém Amém